Bem-vindos a Ice Screen 8, o capítulo final, o último capítulo dessa saga incrível, onde finalmente as crianças vão escapar da fábrica do Rod e vão descobrir muitos mistérios pelo caminho. Então se você estiver preparado para essa jornada, vem comigo. Mais um dia. Meu irmão e eu já estão procurando ele e nós não encontramos ele. O pior é que, dois dos seus melhores amigos, os filhos de Owen, também desapareceram. Eles estavam na jornada. E nós não sabemos o que fazer. Por favor, ma'am. Vem cá. Nós também recebemos todas as chamadas sobre os filhos de filhos recentemente. Nós estamos procurando o culpado agora, então por favor, fique tranquilo. Nós estamos fazendo tudo o que podemos para resolver esses problemas. Mais crianças desapareceram na última semana? O que horror! Poder você nos contar algo que pode nos ajudar a encontrar seu filho? Há alguma coisa estranha acontecendo na últimos dias em sua cidade? Agora que você menciona isso, um... Látil, eu estou ouvindo um estranho de um álcool. Hum, eu entendi. Por favor, mais mais sobre isso. Onde você me chamou exatamente? Oh, chubby kids! Sai daqui! A roupa dele! Pessoal, o que estamos fazendo para segurar a porta? Se não fazermos alguma coisa, a menina louca vai abrir a porta em qualquer minuto. É, chubby kids! Encontre uma maneira de escapar da sala de controle com seus amigos. Ok? E... Começou, gás. Vamos lá. Tá, pessoal, o que estamos fazendo? Não vi. Eu andei antes, tá? Muita coisa apareceu na tela. Usa o botão de dica para fazer uma linha aparecer e guiar você até seu objetivo. Normalmente, você precisa assistir a um anúncio para ativá-lo, mas dessa vez é grátis. Tá, eu não preciso porque meu APK é um APK que está grátis, tá gente? Tá com os anúncios liberados que a Keplanes me mandou. Ok, eu já sei para onde eu tenho que ir. Né? Nosso objetivo é aqui, embaixo desse sofá. Só não sei como que eu vou tirar isso daqui. Ok? Como que eu faço para me tirar isso daqui? Ah, é por baixo. Tá, você encontrou um duto de ventilação escondido. Agora eu encontro uma maneira de estampá-lo e abri-lo para escapar. Bom, vou tirar o sofá. Perfeito. E eu vou precisar do pé de cabra, não? Poxa, eu pensei que eu ia precisar do pé de cabra. Ah, talvez eu precise agora. Ok, gente, vamos lá. Vamos, guys. Ah, esse skin deles, velho, que é da hora, mano. Ah. Bem, 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 bem. Eu finalmente tenho vocês todos. Ha, 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 ha. Hã? Rote com pijaminha de Natal. Tchau. Tchau. Eu não vou mais para mais. Essa será a última vez que eles vão fugir. Desde que eu os cumpriu e coloco eles em minha fábrica, eles não estão parando me problemas. Oh! Oh, eu não quero mais usar eles como ingredientes em meu... especial ácido de água. Isso se tornou personal. Oh, eu não planejava para resumir para isso. Mas a festa é terminada. Bastards. Bastards. Celou a fábrica. Aí, Vonan. Aí, Vonan ficou presa lá na parte da garagem. Olha só. Olha só. Eu não vou mais para mais. Se eu correr, mais um passo mais, meus braços vão sair do meu corpo. Charlie, mantenha quieto. O som que nós ouvimos, eu acho que eu sei o que é. R.O.S. activou o sistema de segurança, e todos os exits estão fechados. Mas, porém, eu encontrei isso por um tempo atrás, e isso me deu uma ótima ideia. Com a vista de isso, existem três generators que oferecem energia para o sistema de segurança. E se podemos desistirá-los, nós podemos escapar dessa fábrica. Oh, e eu tenho isso também. A pessoa liderando a exploração de cada área vai cair uma e usá-la para chamar os restos quando encontram um dos generators. Ah! Mike, seu hábito de coletá-lo e papel é incrível. Agora, vamos lá, team. É hora de encontrar esses generators e voltar com nossas famílias. É! Vamos lá! Vamos lá! Gente, eu estou muito animado, velho. Finalmente, escapar da fábrica. Escolha o objetivo. Escolha um novo destino no mapa. A verdade é que eu vejo vocês todos muito engravidos. É tão chocante. Tá, gente. Vamos lá. Tem a arma. A arma do Rod. Tem uma arma especial, que eu estava falando lá no kit de imprensa, que é uma arma para criadores de conteúdo que eu uso para pichar o mapa com o meu logo do canal. Vamos ver se a gente encontra ela. Tá? Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó. Eu posso escolher para onde que eu quero ir. Eu estou dentro da Van der Rod. Casa do Joseph. Sala de controle. Museu. O primeiro jogador está no museu. Ó. Museu. Laboratório. Casa do Joseph. Esse mapa pertence... Adigite o seu nome favorito. Ah, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Léo Games. Vamos ver se vai desbloquear. Eu não sei se eu tenho junto ou separado. Até hoje eu me confundo. Não? Acho que não, hein? Flare junto. Flare junto, guys. Aeee ! Que daora, velho. É o easter egg aqui. Então... Se eu encontrar essa arma que eu consigo pichar os ambientes, eu vou pichar agora com o logo do canal, velho. Beleza, pessoal. O primeiro lugar que eu vou é pra museu. Tá? Encontre o gerador do museu Talvez eu devesse ter pego aquela Aquela arma A arma tá aqui, ó Arma de carimbo Ai, velho, deixa eu ver Deixa eu ver Tá, peraí, peraí, galera Tô falando muito, hein Vou colocar um botão pra eu poder atirar, gente Peraí Para que sirva pra tudo, né Deixa eu ver Olha que da hora, velho Olha que bacana, velho Ah, mano, eu acho isso muito da hora, cara Tá, eu não vou usar ela agora Porque Também não adianta, né Não é ela que vai me proteger aqui Eu queria deixá-la no lugar aqui direitinho, cara Não vai dar, né Tá, deixa ela ali por enquanto Vamos lá, gente Vamos com a arma do Rod mesmo Bora Eu tô com rádio? Como que eu uso rádio pra falar com eles? Eu tinha que pegar o rádio ali? Desativa o gerador do museu Encontra o gerador do museu Eu tinha que pegar um rádio pra falar com eles Porque o Mike falou que quem tivesse coisa ia estar com rádio Só que eu não peguei o rádio Ele vai me dar o rádio? Como é que é isso daqui? Não, não tem como falar com eles Ah, a Liz não tá aqui Ah, eu sou a Liz Caraca, você é burro, hein Beleza, gente Vamos lá, então Vamos lá Vamos ver aí Encontra o gerador do museu Pra mim, pro museu Eu vou passar por aqui Não, tá bloqueado Ok Por onde que eu vou passar, então? Aqui, ó Armadilhas Utilize armadilhas Para te defender Dos seus inimigos Carrega no botão Para colocar uma armadilha Debaixo dos seus pés E quando eles apisarem Os seus inimigos Ficaram inconscientes Tem até uma animaçãozinha ali, ó Durante algum tempo Mas tem cuidado Pois o Frank e Boris E o crocodilo São imunes a ela Olha só Boris e o crocodilo São imunes às armadilhas Por que vai ter Eu vou sair do lado de fora, velho Meu Deus Que isso, velho Cadê ela? Ai, caramba Alguns inimigos Como o Frank e Boris O crocodilo São mais poderosos Que os vilões principais Então é melhor Você ficar longe deles Senão eles vão te derrotar Com um único golpe Caraca, velho Ai, meu Deus Calma Calma Toma O inimigo desmaiou Ele acordará em 60 segundos Caraca, velho Gente, eu não coloquei Para me desativar O gerador do museu, velho É o do museu, ó Por que que eu estou vindo Para a área de fora? Tem a represa aqui, ó Caraca Eu não sei para onde Que eu tenho que ir Ok Ao mesmo tempo Que eu quero descobrir Aqui deve ser para me esconder Eu também quero dar uma explorada Ó, tem uma cabana aqui Uma fogueirinha Aqui é a casa do Joseph Aqui é a casa do Joseph Tá, meu objetivo Aparentemente não é para cá Já que ali é o último local Talvez eu tenha que dar a volta Aqui por fora Vamos fazer na sequência Deixa eu estudar essas dicas aqui Só para mim Não ficar muito perdido Tá, gente? Ó Eu lembro dessa parte de fora aqui Que foi uma parte que Nós jogamos em um dos S-Screen Vocês lembram? Tinha uma parte que nós jogávamos Em um dos S-Screen Que nós andávamos Desse lado de fora aqui Ó Cozinha, laboratório Chalé do Joseph Garagem Eu não vou lá no chalé do Joseph agora Porque vai ter um gerador lá Entendeu? Então... Eu não preciso ir lá agora Calma E o volante está ali, gente E o volante está ali Ventilação Ah, eu entro pela ventilação Ao mesmo tempo que Eu estou indo para o museu Eu também quero explorar tudo, gente Eu quero Ver cada canto Ver se tem alguma nota Olha só Eles estão montando Boris de volta Que isso? Ai meu Deus Alguns inimigos Comam Funk Boys É, eu sei Único golpe Tá Não Corre, né, Lewis? Isso aí, Lewis Corre, corre Corre e se esconde Que o Boris está vindo Desativa o gerador do museu Encontra o gerador do museu Eu só não sei onde que ele está Eu vou ativar ali uma dica Para a gente poder achar ele O mais rápido possível Que o Boris está vindo para cá Uma impressão minha Gente, ele está mais rápido, hein Meu Deus Meu Deus Olha Ah, é o Mini Rod Ah, é o Mini Rod Ah, é o Mini Rod, velho Eu estou achando que é o Boris É o Mini Rod Pelo amor de Deus Mini Rod não tem respeito nenhum Meu querido Sai da minha frente Que isso? Olha esse lixo Olha esse lixo Como que ele me achou aqui, velho? Corre, Leozinho Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Tá, calma Eu acho que não tem como acertar o Boris Eu acho que não tem como acertar o Boris Sai Ah, brinca, né, velho Morri Morri Vale isso Ah, morri Nossa É difícil, hein Vai ser difícil isso daqui Quer continuar jogando de onde você foi derrotado? Yes Ah, eu tenho armadilhas infinitas, meu garoto Aí sim Gente, olha como é que o Boris está Meu Deus O Boris está todo remendado Calma Calma Olha, eu estou no museu mesmo Ele vindo lá Ele está vindo agora só com a mão, cara Você é louco Ai, o logo do Leozito, gente Que da hora, mano Ah, o rádio já está comigo Contra uma maneira de enganar o Frank Borens Para destruir o gerador Protegido por vidro blindado Então não adianta eu atirar Oxe, como é que o Charlie spawnou aqui, Charlie Meu querido Ah, aqui é uma safe room Ah, todos eles vieram pra cá Beleza Olha só, que da hora Todos eles vieram pra cá Ah, entendi Entendi Tá, ali está arma de carimbo Uhum Gerador Você precisa encontrar algo Para fazer o Frank Borens Confundir o gerador com uma criança Encontre o macaco hidráulico Motorizado Tá, vamos lá então Eu vou ficar com essa arma aqui Tá, apesar de que eu tenho Armadilhas infinitas Agora que eu vi ali E vai me ajudar muito A não ficar Três dias aqui Pra completar o game Ai, meu Deus Como é que eu ponho a armadilha? Coloquei Armadilha funciona nele Funciona nada Armadilha não funciona nele Você é louco Isso aqui Caraca Nada funciona no Borens Gente, o Borens é imortal Meu amigo Calma Vamos procurar o macaco hidráulico Caramba, nada funciona nele Você é louco Aqui Macaco hidráulico motorizado Pega Pega e deixa a arma Desativa o gerador do museu Coloca o macaco hidráulico Na base do carregamento Oh my gosh Caraca, velho Esses mini rods São muito chatos Meu Deus Corre, Liz Corre, Liz Por que você não corre? Caramba Esses mini rods São muito chatos Gente, o Borens está apelão Ok? O Borens está muito apelão Ai caramba Tá Dá pra me dar a volta por aqui? Talvez dê Talvez dê Caramba O Borens está muito apelão Velho O Borens está Extremamente Appellation My gosh My gosh My gosh Bores Calma, meu querido Calma Peguei o macaco hidráulico Vamos colocar ele na base do gerador Vamos ver o que vai acontecer aqui Coloca o macaco hidráulico na base do carregamento Base do carregamento É por aqui? Gerador Não sei se é por aqui Base do carregamento Eu tinha lido base do gerador Talvez não seja por aqui Calma aí, meu querido Não fica falando por cima de mim não, Mike Porque senão se atrapalha o meu raciocínio Calma, gente Eu tinha lido errado, então Eu li que era a base do gerador Mas não é, tá? É base de carregamento Vamos Tá Essas bombinhas aqui Elas são boas Ah, é aqui, ó É aqui Base de carregamento Desativa o gerador do museu Encontre o disfarce do mini-rod Disfarce do mini-rod Tá Vamos ver onde que é o disfarce do mini-rod Caramba, cara Poxa, eu achei sacanagem O Boris é imortal Praticamente a tudo Caraca, velho Olha isso Olha lá, olha lá, olha lá Deu certo, deu certo Cadê, 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 cadê Aqui Contém de sucata Tem um disfarce ali Tô vendo já, ó O disfarce é pra quê? Fantasia de mini-rod Quando estiver usando essa fantasia Os inimigos vão confundir você com um deles Caraca, que da hora Agora A armadilha também tá com skin Tá, pessoal A armadilha também tá com skin Parece uma luva Tá, os inimigos vão me confundir Mas será que só os inimigos Ou o Boris também vai me ignorar? Vou fazer o teste Vou fazer o teste Que é bom que a gente pode ver o Boris de perto Olha só como é que ele tá Caraca, o Boris tá todo remendado Com carcaça de mini-rod Gente, como é que eu vou fazer agora? Ele tá no meio da porta Oi, Boris Oi, Boris Ah, eu vou passar Olha, ele me ignora Ha, 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 ha Que da hora Que da hora, gente Ó, então já fica aí uma dica Pra você que for jogar Quando você for fazer essa parte Que a primeira coisa é você encontrar O disfarce do mini-rod É... É o meta que você encontrar o disfarce do mini-rod Pra você poder andar pela fábrica Sem você Ser notado Eu acho, tá Vou entregar pra ele Beleza, entregui pra ele, ó Shhh Tá, desativa o gerador Guia o Charlie até o carregador Ah, ele vai lá pra cima Ok, Charlie, vem comigo Caramba, mas eu tô sem... Calma Ai, caramba Vem, Charlie Vem, Charlie Eu ia pegar a arma ali Mas não vai dar não Vem, Charlie Corre, Charlie Corre, Charlie Charlie Charlie, você tá me tirando Caramba O Charlie deixou a irmã dele pra trás Olha isso Que intruder Nossa, Charlie Eu te odeio, Charlie Eu te odeio, Charlie Charlie representa os irmãos Na vida real Porque se fosse Seu irmão Provavelmente ia fazer isso com você mesmo Ah, vai deixando as armadilhas ali Charlie, você está me tirando Charlie Ah, mentira Que você não caiu na armadilha Caramba Ninguém caiu na armadilha, não Ô, Charlie Pelo amor de Deus Charlie Ah, gente O Charlie tá de sacanagem comigo Caramba Caramba, velho Caramba, velho Ai, caramba Só vi a mãozinha dele ali só Calma, guys Calma Acho que ele foi pra lá Acho que ele foi pra lá Acho que ele foi pra lá Corre, Leozitos Corre, Leozitos Corre, Leozitos Corre, Charlie Vem, Charlie Eu não posso me afastar muito dele Vem Vem, caramba Caramba Levar o Charlie pra lá Vai ser um rolê, hein Vem, Charlie Vem, Charlie Aqui, ó Aqui Boa Boa O macaco hidráulico ainda não está carregado Carrega o macaco hidráulico Com a ajuda do Charlie Ah, tá Ok Vamos Macaco hidráulico geralmente serve pra poder levantar algo, não é, gente? Carregamos Deu o macaco hidráulico carregado para o Mike Beleza Eu vou dar isso aqui pro Mike Por que, eu não sei o que eles estão tentando fazer aqui Eu sei que o vidro do gerador lá é blindado A prova de bala Será que eles vão utilizar o Boris pra poder destruir o gerador? E parece que ele é o único que tem a força pra fazer isso Vamos ver Vamos ver Tem que dar pro Mike Mike Aqui, Mike Oh, obrigado 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 Pegue o cartaz de criança Pegue o cartaz de criança Ah, bacana Eu só não sei onde está o cartaz de criança Descobri Eu acho que esse é o primeiro a se-screen Que nós jogamos com todos eles juntos Assim, ao mesmo tempo Ah, aqui ó Cartaz de criança Peguei 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 O que eu faço com o cartaz de criança Tá bom que tá tudo nessa área aqui pequenininha Coloca o cartaz de criança na frente do gerador Isso Desativa o gerador Pô, eles estão falando algumas coisas aqui que são até interessantes Não, eles estão falando coisas interessantes Só que eu não tava parando pra ler Mas vocês estão assistindo Vocês conseguem ver Encontre a arma do micro-ondas Arma de micro-ondas Arma de micro-ondas Tá aqui, não É, esse lugar aqui deveria ser Bem cheio mesmo O pessoal deveria vir aqui pra poder Prestigiar a fábrica Quando era o Joseph Agora o Rod Meio que Fechou ela pro público Beleza, gente Arma de micro-ondas Se der arma de micro-ondas Dei arma de micro-ondas para o Jay Franken-Boris Será que é uma referência ao Frankenstein, velho Deve ser Faz sentido que seja Cheio pra lá Vamos dar arma pro Jay Vamos ver o que vai acontecer Então esse primeiro capítulo aqui tá sendo com a Liz Cadê o Jay? Aqui Atrai o Frank-Boris Até a persiana da loja Até a persiana da loja Aqui é o mapa Onde eu posso ir pra outros lugares Ah Tá Persiana da loja Persiana da loja Será que é Ah, é aqui mesmo Já vai falar Será que é aqui essa porta? É aqui mesmo Como é que eu vou fazer pra ele vir pra cá? Será que ele veio? Ele tá ali, gente? Tá não Como que eu vou fazer pra ele ficar aqui, guys? Fala pra mim Foi Deu certo Ah, era só ficar parada ali, ó Olha só o plano deles, velho Isso parece que uma panela fria fria e faz você querer chorar Você é muito fraco de ser um guarda de segurança Até mesmo um filho como eu pode te derrubar Ah Boris Do Ugly Ok Olha só a intensidade dessas crianças, velho Salvar o jogo Sempre que você destruir um gerador Seu progresso será salvo Para que você possa continuar o jogo A partir deste marco Se for derrotado Ou fechar o aplicativo Cara, isso é muito bom Isso daqui deveria ter nos outros Essas coisas também Pra vocês terem ideia, velho Tem tempo que eu já tinha mencionado isso já Tá aí, galera Destruímos, ó Antes aí você precisa escolher um novo objetivo no mapa Destruímos não só o primeiro gerador Como também destruímos o Boris Top demais Top demais Antes aí você precisa Ah, eu queria pegar a minha arma que eu deixei ali Será que eu consigo pegar ela? Vamos lá Vamos escolher o próximo objetivo O próximo objetivo vai ser Laboratório Bora Será que a arma vai aparecer lá? Porque se ela não aparecer lá eu me ferrei Aí tá Desativa o gerador no laboratório Encontre o gerador do laboratório Bora Here we go A arma tá aqui Não, essa daqui é arma de micro-ondas Que eu acho que é até mais potente do que aquela outra arma Não tenho certeza Mas eu quero ficar com todas Vem, querido É, um bolinho aí Um bolinho Um bolinho Por que a minha armadilha mudou? Ah, eu acho que cada Eu acho que cada Área que eu for A armadilha vai ser diferente Relacionada com aquela área Ah, bacana Vamos lá então, gente Eu tô de Liz ainda? Eu tô de Liz? Eu tô de Liz? Não tem como eu saber de quem que eu tô Tô de Liz? Eu não vi se eu tô de Liz Deixa eu ver se eu tô de Liz Acho que eu tô Ah não, tô de Liz não Tô de Charlie agora Olha só, agora eu vou de Charlie Ah, bacana Bora Cada área eu vou jogar com um Bacana Mas eu não vou ser perseguido Então pelo Rod Será? Nesse Nesse jogo? Bom, não tenho certeza Vamos lá, gente Ventilação Vamos ser pelo mesmo lugar Que nós entramos Seu objetivo não está por aqui Ok Eu sei que não Apenas vou seguir É, ali mostra, né? Cozinha barra laboratório Vamos lá E aí vou Não tá rondando aqui por fora Até onde eu sei Eu subo aqui? Meu Deus, ela tá aqui E ela sobe a escada, tá? Olha Olha Ela sobe a escada Ok Ela sobe a escada Ela entra no duto Meu Deus Você é louco Ah, eu entrei na cozinha agora Parece que fazia uns experimentos Em primatas Há muito tempo Ah não, tá bugado Aqui dali Olha a net, velho Ela tá com um canhão na boca Meus amigos Desativa o gerador do laboratório Calma Calma Se esconde, Leozitos Gente Tá bugado os diálogos deles ali, ó É Encontra o gerador do laboratório Vamos procurar Procurar Passar aqui se ela me ver Ela tá congelada ali Pelo que parece Mas ela mexe a cabeça O rojo tá aqui O rojo tá aqui Ai meu Deus Sai, sai, sai Sai mini rojo do caramba Sai mini rojo do caramba Olha Essa área aqui Eu nunca tinha entrado Gente Olha lá o rojo lá Ai caramba Ai caramba Congelei, congelei Olha essa arma Olha essa arma Que da hora, velho Caraca Essa arma é muito top Meu Deus Essa arma é muito top Eu adorei essa arma Ai caramba Eu só não adorei esse mini rojo aqui Essa arma é muito top Velho Essa arma aqui Foi a arma que veio com O spray registros Não foi, pessoal? Foi uma arma nova Velho que top essa arma Aqui Aqui é o local seguro Ah Já tá todo mundo aqui Como que todo mundo chega antes de mim? Eu acho que tá bugado, né? Para eles aparecerem agora Raquei o sistema central do gerador Para desativá-lo Mas isso daqui é um APK Para youtubers, né? Criadores de conteúdo, galera E ele vem com esses bugs mesmo, tá? A versão que vai sair para vocês Vai sair bem melhor Tá, beleza Então o Mike vai hackear o computador Para destruir o gerador Olha só, gente Ah, vou ter que dar uma marcada aqui Vou ter que vandalizar A fábrica do Rod, velho Só para ele aprender a me respeitar, ó Rod, aqui é o Leozitos que tá aqui Ok? É o Leozitos que tá aqui Vou vandalizar aqui Vandalizar, velho Não apareceu ele não Vou vandalizar no chão, então Vai Não tá saindo o negócio Poxa, o pequenininho, velho Ah, não gostei não Gostei não Não gostei não Tá Desativo do gerador no laboratório Pergunte para a Liz O que ela precisa para corroer o quadro Vamos ver Tá, ela precisa de duas coisas, ó Dois ingredientes ali Eu preciso levar isso daqui? Peça para o Jay encontrar um dos ingredientes Cadê o Jay? Cadê o Jay? Não estou... Opa, o que é isso aqui? É um rádio Fale com o Jay Ah, tá Jay, eu preciso de sua ajuda Preciso encontrar uma garrafa que seja Descreva uma das garrafas que você está procurando para o Jay Para que ele possa encontrá-la Cúbica, cilíndrica Em forma de pirâmide Cilíndrica Com uma tampa De rosca E na etiqueta tem algo como um oito Um oito desenhado à mão Pedi ele para encontrar aquela dali Eu vou encontrar a verde Que eu não faço ideia de como seja Vou jogar aqui no chão para me poder ver melhor Desenho dos ingredientes Putz, não consegui encontrar, meu querido Ah, isso é sacanagem Pegue 200... Ah, eu tenho que pegar 200 ingredientes Tem que ficar com isso na mão Gente, eu já tentei de tudo Cúbico O que é um cúbico? Não é, velho Cúbico Cúbico é quadrado É cilíndrica É um cilindro Parece um cilindro Será que a tampa não é rosca? Será que a tampa não é rosca? Esférica, redonda, plana Seria reta Aqui é de rosca Será? Encontrou Caraca, eu nem sei o que eu escrevi ali para ele encontrar, gente Que dificuldade para o Jay entender Aqui ele encontrou Boa, meu querido Só não sei o que eu escrevi Desetive o gerador do laboratório Pegue a substância IS-8 Que está aqui com ele Aham E eu tenho que procurar outra Dá para a Liz Encontra detergente de louça Vamos lá Detergente de louça, gás Eu vou levar minha arminha Vou levar minha arminha Cadê minha arminha de gelo? Vou levar minha arminha Caramba, eu rolei para Pedir o Jay para pegar a parada, gente Eu nem sei o que eu escrevi Detergente Ainda está vazando, hein Desde a última vez Ah, Rod Claro que é teu Rod Vem, Rod Olha essa arma Velho, essa arma é muito top, cara Caraca, essa arma é muito top, velho Eu me apaixonei por essa arma Essa arma aqui é top Detergente de louça Para baixo Deve estar na cozinha Ah, usei o negócio aqui Sem ser preciso Calma, calma, Net Calma Aqui, detergente Peguei 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 Vem, mini Rod É, intruder Vem 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 Ah, mentira que você não caiu Mentira que você não caiu Ai, caramba Caraca, achei que eu ia ser pego por ela, gente Calma Corre, Leozito O Rod já deve ter voltado Será? Ah, acho que sim Ainda bem que essas armadilhas Ai, foi pra lá Ainda bem que essas armadilhas aqui não funcionam em mim Porque já pensou se funcionasse em mim Quando eu estivesse passando ali eu também recebesse um dano Esse é o Rod A maioria tem muitos artigos interessantes Eu não sei quem foi capaz de construir tanto de engenharia robótica Ah, o pai dele Rod é suposto de ter levado Joseph's work in this factory So, it had to be him Sim Do you see Rod being capable of inventing and designing all of this? Oh Well, maybe he had some help I've seen a book out there signed by some SM letters that have all these schematics And stuff that I think might be magic É isso aí Could that have helped him? É isso aí Não, acho que não Toma ali isso Faz sua mágica Ah, ela corroeu o painel Pra que ela corroeu o painel? Desativa o gerador no laboratório Pergunta para o Mike Precisa para ligar o computador Tá, precisa de uma bobina de cabo E um maçarico para conectar ao computador do gerador Para que possa hackeá-lo Então, a bobina Eu já encontrei Puts, mas o Rod está no meio do caminho da bobina, hein Sai daí, Rod Sai daí, Rod Ele não vai me ver Ah, claro que ele vai me ver Claro que ele vai me ver Claro que ele vai me ver Vem, Rod Boa Gente Ok A bobina Peguei Tá, eu vou precisar de um maçarico Pegue a pistola eletroplasmática É isso que está escrito ali? É Tá, a bobina Shhh E agora Pistola eletroplasmática Ah, as armas que estavam lá na van Elas vão acabar spawnando pelo mapa E a gente tem que reunir elas depois Tá Calma A armadilha ali Gente, é muito inimigo Para a gente passar aqui Sem uma arma e sem uma armadilha Hard, hein Para uma primeira vez Eu acho que seria quase que impossível Você ficaria horas aqui para tentar Passar Mas depois que você já conhece mais ou menos O mapa A mecânica Aí dá para passar de boa Mas por uma primeira vez É muito inimigo Que tem na fábrica do Rod Velho Ele está por aqui Ó, estou vendo ele cantar Beleza Ok, isso aqui também Vou dar para ele Ah, é aquela arma que ele usa Você não pode usar esse item aqui Ah Desative o cadeado eletrônico Cadeado eletrônico Cadeado eletrônico Não estou vendo cadeado Eu já vi você misturando líquidos estranhos na classe Mas eu não sou ruim Então não deve ser aqui Eu não ententei a isso Cadeado eletrônico Vamos lá Dois tiros Velho, esses mini Rod São muito insuportáveis Ai, caramba Corre, Deus Boa Essa armadilha só desmaia eles 30 segundos Aquela de gelo lá desmaia 60 segundos Ai, aqui Tá, eu tenho que atirar com isso daqui aqui Ah, tinha que dar um curto Uh, maçarico de cozinha Deu maçarico para o Mike Ah, perfeito Vamos Aqui tinha um minigame que a gente fazia Também em um dos ice screens Beleza, gente Vamos Ai, caramba Corre, Leozinho Corre e trouxe para o Rod cair Mentira Ah, Rod, eu te odeio Eu te odeio Ah, velho Como que o Rod não caiu, cara Se um vilão como o Evolã e o Rod te pegar Você pode tentar escapar Tocando repetidamente na tela Porém, você vai ficar cansado Na próxima vez, você será derrotado Ah, tem como Toma, como, 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 como Boa Após uma luta Você está cansado demais Para se libertar de seus inimigos Se eles te pegarem novamente Ai, caramba Vem aqui, vem Vem, vem Caraca, velho Esses mini Rods são chatos demais, velho Como assim, cara Olha Boa Eu estou com o maçarico? Eu estou com o maçarico? Eu não investo Eu estou com o maçarico Eu não estou com o maçarico Ah, você está me tirando Você está me tirando Gente, eu vou usar uma dessas armas aqui O maçarico ficou lá embaixo Junto com o Rod Caraca, Rod Caraca, Rod Você quebrou minha play agora, Rod Toma Corre, Leozito Corre, Leozito Corre, Leozito Você não vai escapar Corre, corre, corre Vai, 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 vai Caraca, mano Você é louco Bora, Mike Isso, faz sua mágica aí, meu querido Vai lá Você que vai fazer, né, Mike? Ou sou eu? Raquei o gerador Putz, sou eu, cara Empile linhas de código Para acessar o gerador e desativá-lo Toque na tela do computador Para bloquear a linha ativa E exibir a próxima Se ela ficar desalinhada Você perderá a superfície descrita Então tenha cuidado Empile linhas de código Para acessar o gerador e desativá-lo Toque na tela do computador Para bloquear a linha ativa E exibir a próxima Se ela ficar desalinhada Você perderá a superfície descrita Então tenha cuidado Caraca Não entendi Vamos na prática aqui Vamos ver como é que vai ser isso aqui na prática Tá, o que eu faço? Ah Mas eu tenho que fazer tudo até lá em cima? Ou não? Como é que é isso daqui? Ficou desalinhado Calma Eu não sei o que eu estou fazendo Tá Eu não sei o que eu estou fazendo Comece a hackear Deu certo? Deu certo? Deu certo nada Vamos lá Vamos lá que eu vou conseguir E agora é dois Agora é dois Agora é dois Não sei se é dois no canto Caraca Ah, deu certo? Deu certo Boa Tá lá Esse aqui nós destruímos com hacke Marco Como assim marco? Não sei Escolha um objetivo no mapa Marco Antes de sair você precisa escolher um objetivo no mapa Como que eu salvo? Salvo automaticamente? Salvou automaticamente? Talvez tenha salvado automaticamente Bom, não sei Mais um gerador desativado Esse aqui também está desativado Desativamos ele de uma forma diferente E agora Eu posso partir para o chalé do Joseph Que é o último gerador Aonde a Evilman está Encontra o gerador da cabana do Joseph Esse daqui talvez seja o mais difícil, hein? Esse daqui talvez seja o mais difícil, guys Vamos lá Pegar a minha Ah, eu deixei minha arminha lá embaixo Não tem outras armas? Não? 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 Vamos lá Agora eu estou de Mike, creio eu Eu não olhei ele não Mas creio eu que eu esteja de Mike Ai caramba Caiu, 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 caiu Essas armadilhas aqui estão Sendo maravilhosas, hein? Maravilhosas Para mim que sou criador de conteúdo, galera É bem necessário isso daqui Arma de micro-ondas Ah, eu posso recarregar essas armas também Toma Cadê a arma de gelo? Que foi a que eu mais gostei Match Match ficou Essa daqui foi a que eu mais gostei Essa daqui foi a que eu mais gostei Ela atira Ela atira, será? Ela atira, ó Caramba, ela atira, velho Ela atira tipo um chiclete Ela ficou congelada ali Mas ela Atira tipo um chiclete Isso é louco Olha, gente, a vista daqui Agora eu vou para o chalé do Joseph Vamos lá Esperei muitos anos para poder entrar nesse chalé Vamos lá, gente Vamos lá E essa arma aqui também Ela acaba fazendo eles ficarem nocauteados 60 segundos O que é muito bom Olha, tem uma fogueirinha aqui Gente, será que vai ter algum segredo ali para a gente? Vamos explorar daqui Aqui é o quê? Closet Tipo uma sala de controle Cara, o Joseph Sullivan era muito inteligente Não Velho, ele era muito inteligente Uma varinha de pescar os detalhes O Crocodilo do Rod Velho, o que é isso? Eu tô com medo, mano Que bom assim, cara O Crocodilo do Rod Ah, velho Eu já usei aqui, ó Sem querer Boa Aqui vai ser uma safe room O gerador tá aqui Pegue a chave que o Crocodilo guarda E vá para a floresta E estude a torre que alimenta o gerador Ok Eu imagino que o Rod vai estar tomando uma noite Uma vez que ele nos coloque na fábrica por bom Ele vai pensar que não temos o escapamento E ele está esperando para nos surregar É, mas quem é aquele perigo? É, meu querido É, meu querido Olha o diálogo deles, velho Que da hora Tá, gente Vamos lá Eu tenho que encontrar a chave da floresta Tá Tô olhando aqui pra mim ver se Eu encontro alguma coisa Vamos lá Encontra a chave da floresta Ah, vamos lá, então Meu amigo Mas já saiu de doido de cara com ela Ai, caramba Vem, Vuna Olha Gente, ela tá Maléfica Nesse jogo aqui Ela está Maléfica Encontra a chave na floresta Desativa o gerador na cabana Meus queridos Eu não consigo nem imaginar Eu Andando nesse jogo Com a Envolna atrás de mim O que é que você está se aproximando Porra, ele vai te morder Dá pra pegar a chave? Ai, caramba Não dá Pegue o ovo do crocodilo Caraca Como é que eu vou tirar ele dali, gente? Tem que pegar o ovo do crocodilo Aonde que eu vou pegar o ovo dele? Pegue o ovo do crocodilo O ovo do crocodilo Tem que pegar o ovo dele, cara Como assim? A chave tá ali Junto com ele Pô, mas dá pra me pegar Não dá não Não sei se dá pra me pegar Ó, a Envolna tá caído Eu vou deixar essa arma aqui por enquanto Tem um ovo aqui? Ah, tem um ovo aqui, ó Ovo de crocodilo Coloque o ovo no ninho do crocodilo Oh my gosh O Bonan já acordou Calma Calma Onde que é o ninho dele? Que eu não faço ideia Oh my gosh O ovo é do outro lado Ai, caramba Vem, Bonan Uma armadilha E aí você vai cair Pelo amor de Deus Olha o tamanho dessa armadilha Olha o tamanho dessa armadilha Meu Deus Caraca E ela cai E não solta o martelo, hein Você é louco, velho Ela cai E não solta o martelo Por nada nesse mundo Gente, eu nem sabia Agora, desculpa a minha ignorância Tá? Não falar assim Ai, Léo Você é muito burrinho Um de três ovos de crocodilo Eu nem sabia Que crocodilo botava ovo Eu nem sabia mesmo Isso é real ou é do jogo? Eu nem sabia Eu não sei como é que crocodilo nasce Eu nem sabia que crocodilo botava ovo Tenho um sincero pra vocês Vamos lá Tem mais um ovo Vai ter mais um ovo com a Liz Pegue mais um ovo Ah, a Liz pegou outro Ah, não sabia que ela tinha achado um ovo Caraca, isso aqui é feito pra evolução Spawnar na frente da parada mesmo, velho É sério isso? Viu como é que tá bugado? E como é que isso daqui ia ser Totalmente trabalhoso com as vidas normais? Gente, dois Dois de três ovos Só falta um Desativa o gerador na cabana Pegue o último ovo de crocodilo Assim que eu souber onde ele está Aí o crocodilo vai lá pro ninho E eu vou conseguir pegar a chave que tá ali Então o crocodilo, na verdade, é uma crocodila É uma crocodilo fêmea Ah, tinha um ovo aqui, eu nem vi Então é uma crocodila fêmea Que da hora, velho Caraca, várias revelações nesse capítulo, hein Já tá indo lá onde eu preciso colocar o ovo, gente Ela não escuta barulho aqui, tá vendo? Aqui ela não escuta barulho Gente, a evolução tá muito macabra Não congelou? Congelou, 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 congelou Cara, essa arma aqui é sensacional Que arma top, velho Que arminha top Eu acho que essa arma aqui Todo mundo vai ter acesso a ela Tá, todos vocês aí Pelos pré-registros e tudo Aqui eu coloquei tudo que tem disponível Pra colocar no game Caramba, será que vai me atacar? Se eu for ali Vai Coloquei O crocodilo está se aproximando Porra, ele vai te morder E olha lá, ela foi proteger os ovos dela Agora eu posso pegar a chave Pega a chave para o portão da floresta Portão da floresta O portão da floresta deve ser lá pra trás da casa Que eu não explorei Caramba, gente Muito bacana, hein Muito bacana mesmo É, demora um tempinho pra pegar a chave Então, provavelmente Se eu viesse aqui pegar a chave Com o crocodilo andando Ele ia dar tempo dele chegar aqui mesmo Dependente de onde ele estivesse Ele ia me pegar Boa Peguei Chavezinha um pinheiro Um chaveirinho de pinheiro Até porque tem pinheiros aqui mesmo Ah, ela já acordou Eu não sei onde que é A passagem pra floresta Caramba, lá do outro lado Eu passo por aqui? Gente, eu vou não Se está macabra eu passo Nesse jogo Se está macabra Macabra Boa É isso É isso Agora eu chamo meus amigos Ou vou direto Pegue o rifle congelante Rifle congelante Rifle congelante é esse que eu estou? No Não é esse que eu estou, não Acabou que dentro da Cabana aqui do Joseph Sullivan Não tinha nada Eu achei que ia ter alguma coisa aqui Mas não tem nada Rifle congelante Cadê? Construário Oxe, cadê o rifle? Gente, cadê o rifle? Parece que eu tenho que colocar ele ali Eu achei que ia ter alguma coisa relacionada A lore do jogo Entendeu? Ah, pessoal Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que Vocês me pediram muito Pra eu poder É... Ah, o Jay pegou pra gente Abrir Ah, beleza Abrir É... Quebre o mecanismo que trava A porta da garagem Como assim? Vocês pediram pra me abrir A porta amarela Evil Under Broken Mask Tá? Eu fiz um vídeo abrindo Eu li tudo o que tem lá Só que não tem nada de Assim, nada de Diferente do que a gente Já conhece da história Não tem nenhuma informação Diferente do que a gente Já viu nos outros jogos Tá? Tem tipo meio que um resumo De tudo que a gente já conhece Então Eu não achei relevante É... Fazer um... Um vídeo Mostrando pra vocês isso Tá? Mas... Eu gravei E talvez eu poste lá No canal secundário Tá? No Leo Cheetos Lá É isso Tá, eu entro aqui Ok Por que que eu vou quebrar Objetivo gerador na cabana? Quebre o mecanismo de trava Da porta da garagem? Como assim? Por que que eu vou quebrar Alguma coisa na porta da garagem? Cara, eu não entendi Caraca, mano Tem uma arma ali em cima Olha Tem uma arma ali em cima Ah, tá aqui, ó Mecanismo de trava Olha só Tem o logo do Leo Zitos ali Não fui eu que Fichei aquele logo ali, não Ah, por que que eu quebrei isso daqui? Eu vou pegar a van Entro no furgão E vou pra floresta Olha que da hora Gente, essas crianças Tão melhor do que eu, hein Eu, Leo Zitos Não sei dirigir até hoje As crianças Tão até dirigindo É, não tá, né Tá ali Mais ou menos Caraca, as crianças Tão melhor do que eu, velho Destrua todos os pontos O que? Destrua a fonte de energia Atire nos pontos fracos Da torre E dos arredores Para destruí-la E deixar o gerador Sem energia Mas cuidado Os lenhadores Miniroides Tentarão evitar isso Atacando o canhão de gelo Atire neles Para destruí-los E continuar sua missal É que tinha um Cano azul Eu acho que aquele cano azul Tá ligado a alguma fonte de energia Que tá aqui na floresta Que alimenta o gerador Ai, caramba Eu não sei o que eu faço Eu não sei nem como é que eu atiro, velho Como é que eu atiro? Eu não sei atirar Como que eu atiro, gente? Olha isso, velho Eu tenho que atirar lá? Ai, caramba Ah, os inimigos Elenficaram a vão Você precisa recuar por um momento Para consertar ele Tentar novamente Ah, entendi Entendi, entendi Entendi, entendi Eu vou ter que configurar um botão Para não poder atirar Oh, não A van se estourou Charlie Use esse tempo Para destruir os pontos de torre Enquanto eu restarto a van Gente, eu tava tentando atirar De uma forma totalmente diferente Aqui do que Eu tô jogando no Emulation, né? Estão ligados Tá, um tiro neles Eu destruo Simon e Rod Calma Calma Eu não posso deixar eles quebrarem a cerca, velho Ai, caramba Tá, carrega rápido Agora eu configurei o controle do emulador Boa Foi, destruí todos os pontos Bora Agora sim, gente Agora sim Tem uma torre ali no meio Pô, da hora, velho Muito da hora mesmo Essa mecânica aqui Sai Charlie Use esse tempo Para destruir os pontos de torre Enquanto eu restarto a van Ok Pega o Miniroid Lounge Velho, muito divertido, hein? Toma Com certeza no smartphone No dispositivo mobile Vai ser muito mais fácil você fazer isso, entendeu? É porque aqui Ai, caramba Vai, caramba Aqui eu tô jogando no emulador Então é mais difícil, tá, gente? Tá, tem mais aonde? Tem lá em cima Foi Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá É dali que vem um cabo azul, tá vendo? Vamos lá Ai, caramba Ai, caramba Boa Boa Caraca, velho Caraca, velho Quando eu restarto a van Não é ele que para a van Não, a van para sozinha, tá vendo? Ai, ele manda o Charlie destruir Enquanto ele tá tentando religar a van Ainda bem que a van para Vai, 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 vai Caraca, errei Nossa, errei ali o último Caramba, mas é quantos pontos que eu tenho que destruir essa torre Para ela poder parar Aqui eu não consigo atirar a missa não Só consigo atirar quando ela para e foca, entendeu? Por isso que aquela hora eu não consegui parar Ah, tá fina aí já Ai, caramba Toma Vai, vai, vai Boa Caramba Ah, mentira Mentira, velho Nossa, se eu voltar tudo por causa desse miniroide, cara Vocês não estão nem ligados Caraca, gente Se você morrer em qualquer ponto dessa rota aqui Você volta desde o primeiro Então a gente não pode morrer e os miniroides Eles destruíram aquela barreirinha ali A próxima machadada que você toma Já era, destrói a van Então tem que ficar muito atento aos miniroides Não posso deixar eles me atingirem De jeito nenhum Isso, Leal Erra mesmo Erra mesmo Parabéns Tem uns lugares que eu destruo com um tiro só Ó, ó, ó Toma Oi, boa Ainda ficou um lugar pra trás lá, ó Vocês viram? Caraca, mas não acaba nunca Será que eu vou acabar agora? Não sei que horas que eu vou acabar Não ia dar pra ir atirando Esse contra de gente que tá dando a volta Acho que foi até aqui que eu morri, ó Oh, não, a van está estrada Charlie, use esse tempo para destruir os pontos ruins da tower Enquanto eu restarto a van Ele desvia, cara Vai, vai, vai Eu tenho seis tiros, não são? São seis tiros Vai, vai, vai É mais difícil do que parece, tá? Vai, vai, vai É mais difícil do que parece Acabou Boa Ó, o Charlie, ó Da hora, da hora Abriu na fábrica Olha Salvou, gente Desativa o gerador na cabana Destrua a fonte de energia do gerador Já foi, não foi? Antes de sair você precisa escolher um objetivo Qual o objetivo que a gente vai escolher agora? Tá tudo destruído Fuga no furgão É isso? Bora Meu Deus, velho É o Jake que está dirigindo Caraca Que noite em crianças Que noite em crianças Que noite em crianças Que noite em crianças Isso é como um sonho Estou sonhando, Mike? Ah, pare de falar com todo o não-senso Eu preciso concentrar se nós queremos ir para casa em um pedaço Mike, quão bravo você é Por favor, não me engane Ei, desde que nós finalmente conseguimos sair Será que ele vai falar? Ah, pelo amor de Deus, Mike Ah, Mike, pelo amor de Deus, velho Ih, caraca, ele ficou bravo Ih, caraca, ele ficou bravo Gente, eles bateram a van Eles bateram a van Eles bateram a van Caraca Eles estavam brincando Eles se divertindo Pilhando o Mike E a Liz bateram a van Por que ela está chorando? Ela está chorando muito Não precisa ser alguma coisa grave, gente Ele está sem a máscara Ele está sem a máscara A gente vai aparecer o rosto dele? Ah, velho Tinha que aparecer o rosto dele, cara Sou doido pra ver o rosto do Roger, velho Como o cara consegue andar 24 horas com essa máscara? A foto do Joseph dele A porta na sala de extracção está aberto. Deve ter ocorrido quando o sistema de segurança foi deactivado. Bom, talvez eu deveria pagar esse local a prestar e clicar essa porta antes de que a sala se desestemperada. E na minha pantalha de chave, ele está burro. Cartaz estranho lá. O quarto dele. Jay e seus amigos finalmente conseguiram escapar da fábrica de Rod, mas o pesadelo ainda não acabou. Ainda há um último mistério para desvendar e derrotar Rod de uma vez por todas. Sim, meus amigos. Com Ice Scream, capítulo 8, capítulo final, mas que ainda não é o final. Sim, a Keplerens separou uma surpresinha, digamos assim, uma cerejinha em cima desse bolo maravilhoso para vocês, mas que vocês só vão descobrir daqui a um tempo. Então, se você curtiu o que você viu aqui, meu amigo, saiba que ainda existe um gran finale por trás disso tudo aí e que com certeza vai deixar vocês de boca aberta. E eu também, porque afinal de contas eu também não sei. Eu só sei que eles falaram para mim que tem um grande mistério, uma coisa muito top aí para acontecer, para encerrar de vez essa saga. E isso para mim já foi suficiente para mim ficar absurdamente curioso. Eu não podia falar para vocês no começo do vídeo que não seria o capítulo final. Eu queria deixar essa surpresa para o final, mas eu já sabia que não seria o capítulo final porque eles já tinham me falado no Discord, no kit de imprensa. E eu estou muito curioso, assim como você, agora para saber o que eles têm para revelar, o que vai acontecer. Gente, é muito mistério. É bom demais. Eu achei sensacional estar esse capítulo aqui, Ice Scream 8. Capítulo final sim, mas é parte 1. Ainda vai ter a parte 2 que vai encerrar o arco ali, onde a gente vai ter todo o desfecho da história do Rod, da Evoldan e tudo mais. Não sei quando vai lançar, mas creio que seja só ano que vem. Esse ano não sai mais nada. E nós vamos ficar com essa curiosidade até esse lançamento. Galera, sensacional esse capítulo aqui. Achei incrível. Joguei para vocês aí com todas as skins dos personagens. Caso vocês tenham curiosidade de ver aí, comenta qual você achou mais da hora. As armas também estavam todas disponíveis ali. Eu achei primoroso, velho. Primoroso mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. De verdade mesmo. Valeu à espera. Minha sincera opinião, tá? Se vocês estão gostando do vídeo, comentem embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Falou, valeu e tchau.